E aí E ai que ela ta? Tá que ela é nova para mim! Por todo correndo ainda bem Ai eu falhei! Foi! Acertaste-me Acertei o tido E falhei no outro Estou a ouvir o mordo Estou a ouvir o mordo Vamos embora, vamos embora, vaza daqui. Vaza, vaza, vaza. Espera, para onde é que a gente estávamos indo? É para baixo. É para casa. Para baixo é onde a gente... Mas eu estou cheio, meu. Não faz mal, meu. A gente pode sempre mandar coisas fora. Queres mandar o lead fora? Não, o lead não mando. Bora, vamos aproveitar o dia. Voltamos tipo no final da noite. Não, no final do dia. O que é isto, meu? Parece que é noite aqui. Olha ali o pôr-do-sol, se não. O pôr-do-sol? O nascer... Ah, às sete de amanhã. Estás pior que eu. Ah, vá. Meu, nós estamos cheios e não vamos estar a parar para apanhar coisas. Vá, bora. Só mesmo para ver se a gente acha aí uma cidade. Mesmo que a gente não faça o luto. Olha, estou com 69 setas. 69 setas e 35. E assim, vá lá. Así que vamos. Estás aqui a ver alguma coisa? Não. Pô, estou que é perna e que é partida. Deixa eu ver aqui o mapa Não posso ser só eu a única Passar a série que as pernas são partidas, né? Que barulho é esse? Que é que achas? Que é isto? China China, chamou o carro aqui Deixaste o carro aqui mal-estacionado, no meio da estrada? Então, um carro Está cheio de zombies Um carro Não é, é o teu Ferrari Não tens habilitação para mais nada Nossa Nossa Que viagem é essa? Aqui é o Mato Grosso Que viagem Aqui deve ser o Mato Grosso Não, o Mato Grosso é aqui, amigo, aqui em baixo Já falavas melhor, não? Estas crianças, ó Aqui em baixo, para onde a gente estamos a ir? Bom, aqui passa-se qualquer coisa, a China Porquê? Parece-se um... Um aeroporto Aqui mais uma coisa Eu achei estranho aquele carrinho ali no meio da estrada, para ser sincero Quase como se fosse tipo uma armadilha, estás a ver? Alguém deixou-lhe um carrinho a dizer... Há um seco de mercado aqui próximo Iááá, isto é muito estranho, meu... O que é o gajo a fazer a ponte? Isto é a estrada? Ai que caralho, só de olhar para a estrada É um polvo! Parece um polvo, mano Abre o mapa Parece um polvo Mas para onde? É para mim a gente ir para o sul agora, não é? Para o sul Temos que começar a... Temos que começar a ir para casa Ou então não, é assim, vamos para esta aqui Vamos nesta aqui, que vai direção-me para casa E apanhamos o que vier lá Hã? O que é que achas? Tá bem, tá, mas... O que eu só quero é descobrir coisas novas Anda Ou esta ou esta Esta aqui vai para casa Então vamos para a outra do lado, anda Ih, nossa senhora, ele... Ih, arroz nu Vambora Arroz? Arroz nu! Quem é arroz nu? Uh, quem é que arroz nu? O zombi, oh, olhe ele, oh Ah, não está engasgado aqui, é uma espinha do almoço É, é, mas é o braço que ele comeu do gajo ali ao lado Epa, estes porcos assustam, meu Um bocadinho Oh, viste? Graças Já viste um coelho a guinchar assim? Não É que não é um coelho, amigo Isto foi um coelho a morrer Achas que os coelhos guincham? Eles não fazem barulho Não Nunca viste um coelho a morrer Não é, os guincham? Sabes que quando eu era pequeno deixei-te comer coelhos quando eu ouvi como é que a minha avó os matava E guincham? Guincham Tadinho Deixei-te comer coelho Tens de ver então a matarem um porco Ah pá, mas isso atrofia-me também Pô Uma vez eu também, os meus pais mataram uma vaca, quer dizer, não foi os meus pais Uma vaca? Então, vou comer Ou um boi Mataram um, quer dizer, mas não foi os meus pais, foi os vizinhos Um boi, é, é, mas nós conhecíamos o boi Quer dizer, conhecíamos, não conhecíamos o boi A gente sabia qual é que era Ouve, a gente sabia que O boi pastava lá na Na casa dos vizinhos E eu soube que era aquele boi que tinha sido morto E nem sequer vi tipo a morte dele, é isso que são E não consegui comer a carne Olha aqui o boi Ganda boi Memo Era ganda boi mano RIP boi Bora, olha aqui umas coisas mais verdes Estranho Olha aí uns quantos a andarem Bora, não é para parar Vamos olhar outro lado Eu sei, então Eu sei Eu ainda espero por ti, não é como tu Eu ainda espero por ti, não é como tu Tu corres, olha mais um coitinho Isto é só floresta É aqui uma, uma, uma vadelhoca Anda, anda, anda É pá, não é para matar, não é para matar, anda Ah, mas isto é para apanhar Isto tá bem Ele ainda vai ver Quem que foi ver? Tu? Estou a apanhar pedras Estás Pedras agora abre sacos O que meu? Estou a apanhar pedras, estás doido? Sim Estou a sentir que estava alguma coisa ali à frente Estou a sentir Uma ponte Dois Olha o que é cão Depois olha os zig-zagos, o boi mom Olha, é que eu é o outro bioma né Ou não Eu acho que isto é o bioma do Rayleon Um bioma do qui Bumba E aí A gente devia ir a subir aqui uma montanha e dar um cheque. É o que eu vou fazer. É bem feito, devias era morrer. Já disse para te afastar dos bichos? Mas fala mal bicho, devias era morrer, tá bem. Antes de me pedir ajuda vais ver. Olha para mim, pareço uma águia. Ainda vou mandar um tralho daqui, caralho. Mas já devíamos tirar a estrada, aqui já não aprende nada. Amigo, estou a ver se achas alguma coisa. Vai vai, eu vou pela estrada. Onde é que estás? Estou na estrada. Caralho. Certo. Quero sei. Eu não sei, eu sou sustentei-me. Parecia-me umas coisas a mexer a erva. Quero fazer-se. Tinha um comprimidozinho, bem dequilo hora é que sobe que vai a nível. Olha lá, ali para a esquerda é o que? Que é isto? Tens logo de imitar, é uma burra, não é nada original. Depois copia, é mesmo boi. Anda meu, paraquê estás a parar? Ah, deves ter caído. Deixa eu ver, está tenso pessoal, a gente queria achar uma cidade grande. Voltei. Então, como te sentes? E mandaste-me uma seta no ramo. Já, nessa nádega. Eu estava aqui a dizer que era bom acharmos uma cidade, pá. Grande mesmo. Então está quase. Vamos procurar. Fartes de andar e procurar, meu. Eu tenho qualquer coisa que atraia os zombis. É o cheiro da menina. Não percebe. O que tu estás? Estou aqui. Opa. Opa. Tu ao lado, do lado esquerdo. Já vais para a frente. Até o ponto depois eu acho que eu paro. Não pares para mim, eu ainda para mim. Eu caí e tu não paras para mim. Não. Está bem. Vais-te vir cá pedir. Estou com o meu pé na partida, meu. Se tu for desacorrer, tu apanhas-me. Está aqui que eu vou parar. Isto é que agora eu tenho setamina infinita. Deixa-me ver aqui uma coisa. Hum... Está bem. Deux. Ha! Errou! 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 Assusta aí. Não, não. Vou colocar a frente. Errou! 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 Fiquei atrasado mental. Gasta setas. Os que queres matar zumbis não tens. É que eu estou a ir de frente e nem me estou a mexer. Pumba! Errou! Olha, eu não potei acertar no caixote. Acertei-te no saco. Não sei! Destruí-te o saco. Errou! Errou! Estou a ir outra vez. Errou! Estou a ir nos sacos. Ih, espera, espera, espera. O que é? Vê lá o que é que está aqui, para ti. Olha o viado. Já é penas, pá. O que é que está aqui para mim? Acho que eu vou usar aquelas luvas. Não sei lá quem é que teve a queija com os dedos. Olha a viado. Olha, está aí uma casa lá à frente. Uma cidade. Uma cidade. Uma cidade. É outra vila, não é? Uma vilazita. Olha, tenho que fazer limpeza aqui outra vez isto. Ih, são tantos. E nossa. Mano, a gente não vai investigar muito essa cidade. Não vale a pena. Ou tem as vozes que a gente estamos à procura, ou não vale a pena. Olha, mas tem mais. Tem coisa... Tem cinema. Tem? Então é cidade grande. Não sei. Bacante. Não dá para ver. Olha, convém é que esteja junto de mim. Olha, eles estão a vir todos para mim, sabes? Tá, bora lá. Eu não tenho as setas quase.